Em Mesquita, na Baixada Fluminense, o maior hospital da cidade está fechado por falta de médicos. A prefeitura diz que abriu concurso para contratar 60 profissionais, mas não houve procura. A população que buscou atendimento no hospital encontrou as portas fechadas pela Secretaria Municipal da Saúde. Teve até funcionário com dificuldade para sair. Portas fechadas e sem sinal de algum médico. Dentro do saguão, um cachorro fica alerta a qualquer movimentação próxima ao portão da unidade. No segundo andar da enfermaria, um grupo de enfermeiras não tem como sair do hospital. Eu vim trabalhar às 19h, tem dois pacientes internados na clínica médica. Mas você tem como sair daí? A chave até tem, porque tem um administrador, mas está trancado e a chave com ele. Este é o único posto de atendimento no município, mas sem conseguir funcionar a pleno vapor, os moradores ficam sem opção. Seu Otacílio, com um problema na coluna, procurou por uma consulta, em vão. Está tudo fechado aí. Mas este não é o único caso e as reclamações se multiplicam. Era o melhor hospital que tinha aqui na Baixada, entendeu? Vinha gente de tudo quanto quer lugar e hoje a gente está aqui, entrega as traças. Uma vergonha. Não tinha um médico.